Recém formada no curso de Direito, a bela Ana Carolina Santalices, de 22 anos, nunca imaginou que um dia seria a rainha da Assembleia Paraense, clube que ela adora e frequenta desde que era criança com a família. Nossa, sendo uma experiência incrível, eu nunca imaginei que eu ia receber o carinho de todas as pessoas como eu estou recebendo. Então, por mais que eu sinta a responsabilidade em cima dos meus ombros, eu também sinto um carinho muito grande, uma acolhida muito grande. Para viver esse sonho, Ana conta com o apoio dos sócios da Assembleia, dos amigos e, em especial, da mãe. É uma sensação muito gostosa, a gente viveu um sonho de uma filha. A partir do momento que a Carol aceitou ser rainha das rainhas, passou a ser um sonho dela e de toda a família. A Assembleia Paraense é um dos clubes mais tradicionais no concurso e também o que tem mais títulos de rainhas. São 15 no total, após 7 anos com títulos de princesas. O desafio deles este ano é trazer para casa a coroa de rainha. Nós vamos trazer grandes surpresos para este ano. Esperamos agradar o público, agradar os jurados. Nossa rainha, vocês vão ver, é muito bonita, empenhada e é uma assembleana nata e vem com toda a garra para vencer o Rainha das Rainhas 2018. Focada em ganhar o concurso, Ana arrisca dizer até que o tema dela deste ano nunca foi apresentado em nenhuma outra edição do Rainhas. A fantasia já está pronta e veio de São Paulo. Não é um tema que vem todos os anos, não é um tema que já foi muito batido, é um tema muito diferente. Então eu aposto nisso como meu diferencial e eu também aposto que, tipo, eu estou me dedicando muito, eu estou muito preparada. Tchau, tchau, tchau.